Música 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 Se não conseguirmos fazer isso, ele vai tentar o dinheiro da máquina. Ele vai ter o dinheiro já. É o que você pode fazer isso. Nós também, nos divlativos, nós vamos tentar fazer isso para fazer o trabalho para fazer isso, para fazer o trabalho para que vocês possam ganhar dinheiro. Nós temos que uma espécie de batalha, para que não se perde. Nós temos que fazer 1,600 grupos E 1.600 coutras, ele não negocia. Ele não diz Vladimir Michel Ibe, ele não tem dinheiro. Hoje hoje, nós vamos nos derrubarmos na minha casa, nós vamos nos perguntar sobre o mundo, ele não tem dinheiro porque��� wouldn've. A parte da fundação, ele não tem dinheiro pra vida, as a maneira que a NDDH que ele não tem Catherine. external conversa, ele não tem exiting como discutir, como thinks! Ele não tem dificória. Jimmy! Quer dizer que sou eu que sou eu que sou eu dito, podemos fazer os direções e consolidares sambando com muita eficiência Se inscreva no canal. é uma batalha que todo mundo quer, na revolução, o sistema é crescer, o sistema é mudar, porque a batalha não tem nada, nós somos com... ee... a gente perde, a batalha, a batalha, a batalha, o povo não ganha 1.500 goûres. Se o povo ganha 1.500 goûres, o povo ganha 1.000 goûres... e o povo ganha 1.000 goûres, o povo ganha... Mas nós conhecemos o imóveis, aqui você não ganha 1.000 goûres, salário mínimo. 1.000 goûres não é uma augmentation, Se você, justamente, não é que o patrão, você acorde 1,500 goods, como o salário mínimo, você vai gastar 10 milhões para acheter gas, lacrimas geral, e você vai de policiais, atenção, para vir o projeto, vai ouvir você. Essa é aicação. para tragar bandidos na 400 março e sepando, os povos que estão em situação difícil, quando o povo está em paz, é uma pandemia de 1.500 de manhã pacífica, e bem, os habitantes são policiais, e bem, os vejo que eles estão trazendo. Atualmente, a polícia, a polícia que está trazendo o fogo, eles estão trazendo o mundo, eles estão trazendo. Imagina o gas montou, a absenção de autoridade, a primeira máquina não fixada, o passageiro com o ônibus, tem um sautinho para poderáter o outro. Então, é o anarquismo, nós mesmos esclavos revoltados, que simbolizam a resistência para mudar a condição matéria de existência. Nós acompanhamos a bataille de ouvir, para que a gente gostaria de 1500 gramas. A questão dos bombes, isso é a questão dos bombes. A questão dos bombes, isso é a questão dos bombes. Preparo aqui, campos, nós temos solidariedade com os irmãos, para que a gente gostaria de 1500 gramas, porque o avião é quase que o veneno do céu, é sobre a terra, a situação é revolucionária. Nós temos um mudança real, nós temos um mudança real, com um dirigente real, não pelos tradicionais. Quem é responsável da galera? Isso é o marco de 1550 gramas. Então, nós temos um mudança real. Não podemos defender a gente, não podemos defender a gente. Nós temos um mudança real. A revendicação é a impurecimento, isso é reúneiro. Numpre, a situação de 1500 gramas é o mínimo. É o mínimo. Nós mesmos esclavos revoltados, nós correntos, nós temos que estamos a avançar, e nós temos um mudança real, para que o terceiro a terra, para que o outro país, e autoridade, para que a gente se substituação, normal para o país. Música 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 Música